A Noiva Chegou Tão linda, chegou para as bodas O Cordeiro de Deus Se findar e vitoriosa Vai entrando no céu Vestida de noiva De bel e grinalda Toda a tafiada A igreja subiu Vestida de noiva De bel e grinalda Toda a tafiada A igreja subiu Os anjos ali Cantando Rosanas e glórias Ao Cordeiro de Deus A Deus virá Louvando Em línguas estranhas Vai entrando no céu Vestida de noiva De bel e grinalda Toda a tafiada A igreja subiu E ouviu-se uma grande voz No céu que dizia Vinde a mim Bendito de meu pai Possui poerança O reino que está preparado Para vós Desde a fundação Do mundo Vestida de noiva De bel e grinalda Toda a tafiada A igreja subiu Vestida de noiva De bel e grinalda Toda a tafiada A igreja subir No ano de oitenta e dois Numa igreja isso aconteceu As bênção de Deus derramada Naquela igreja o poder de Deus Os irmãos reunidos Imploravam a Deus com fervor E logo os céus se abriram E foi derramado o consolador Vem Jesus Derramar Nós estamos precisando do poder de Deus Aqui neste lugar Vem Jesus Derramar Nós estamos precisando do poder de Deus Aqui neste lugar O fogo do céu foi descendo E repousando em cada irmão Estranhas línguas explodiam Era Jesus em cada coração De Deus desceu a sua glória Mais de seiscentos foram batizados Centenas receberam dons E mais de milhares foram renovados Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Derramar Nós estamos precisando do poder de Deus Aqui neste lugar Vem Jesus Derramar Nós estamos precisando do poder de Deus Aqui neste lugar O fogo ainda está aceso Nesta igreja ele quer queimar As vidas que estão consagradas O Espírito Santo hoje quer usar Se entrega totalmente a Cristo E glorifica mesmo sem cessar E Deus responderá com glórias O fogo santo vai te batizar Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Nós estamos precisando do poder de Deus Aqui neste lugar Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Nós estamos precisando do poder de Deus aqui neste lugar Nós estamos precisando do poder de Deus Anjos chegaram em Jerusalém Vieram anunciar o reino de Deus Nasceu o Salvador Jesus No mundo a luz resplandeceu Céus e terras se abalaram A esperança apareceu Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu Aleluias, aleluias, aleluias Vejam o brilho que Cristo deixou Em cada irmão comprado com sangue da cruz Em glórias veremos a Jesus O mundo inteiro há de ver Sentindo a falta da igreja A igreja com Cristo vai morar Jesus vira, Jesus vira, Jesus vira Aleluias, 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 aleluias A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo prova a existência de Deus Ele nos revela o seu grande poder Ao homem a sabedoria deixou Posso dizer, são encantos que Deus criou O céu, a terra e o mar O sol, fortemente a brilhar Passarinhos sempre a cantar Louvando a Deus, Jeová Tudo isto são encantos Que Deus quis criar O céu, fortemente a brilhar Nasceu neste mundo Um ser importante Porém diferente Da imaginação O seu nascimento Não foi palácio Por mim trouxe o exemplo A humilhação Mas foi proclamado E glorificado Por seres benditos De outra nação Seu reino não foi aqui Neste mundo Só veio trazer A grande salvação É maravilhoso É maravilhoso Lei da glória E depressa Buscar os filhos teus Malheira Quem parte do novinho Eu morro Em casa O meu Deus De outra nação Você vai ter Enfim desprezado, levou nossa culpa Pagando por sangue, por causa do amor Assim perdoava, pois indiferente E logo olhando, ao céu expirou Mas foi triunfante, no terço e no dia Subindo ao céu, onde reina a paz Seu reino não foi aqui, neste mundo Só veio trazer a grande salvação É maravilhoso Cristo, rei da glória Vida é pressa, busca o seu ser É maravilhoso Cristo, rei da glória Vida é pressa, busca o seu ser É maravilhoso Cristo, rei da glória Você não saiba, que Cristo um dia vai voltar Ele subiu ao céu, porém um dia voltará Ele voltará Ele voltará Ele prometeu Então se cumprirá Ele voltará Ele voltará Ele prometeu Então se cumprirá Desceu do céu a terra Jesus o filho de Deus Jesus o filho de Deus Morreu foi crucificado Jesus ou filho de Deus Ele voltará, ele voltará, ele prometeu, então se cumprirá Ele voltará, ele voltará, ele prometeu, então se cumprirá Aceite a Cristo agora, morreu na cruz em teu lugar Se creres, serás salvo, Jesus também te levará Ele voltará, ele voltará, ele prometeu, então se cumprirá Ele voltará, ele voltará, ele prometeu, então se cumprirá Muitas vezes pensando, como o mundo está Desespero aumentando, sem poder controlar Cristo é profecia, esse cumprindo estar Te preparo, igreja, Cristo não tardará Cristo não tardará Cristo não tardará Te preparo, igreja, Cristo não tardará Pobreiros de Deus, como tochas de luz Vamos levar ao mundo, a mensagem da cruz Muito breve, muito breve, nas nuvens, Cristo aparecerá Cristo aparecerá Te alerto, igreja, Cristo está pra voltar Cristo não tardará Cristo não tardará Te preparo, igreja, Cristo não tardará Nesses dias difíceis, viajando estou vendo Que a igreja inteira está quase morrendo Vou faltar a palavra, pra os alimitar Te preparo, igreja, Cristo não tardará Cristo não tardará Cristo não tardará Te preparo, igreja, Cristo não tardará Te preparo, igreja, Cristo não tardará O amanhã de tristeza Se ouve o grande choro De uma multidão O filho de uma viúva Que estava morto dentro de um caixão E logo surgiu bem em frente O filho de Deus com grande poder O choro acabou tão depressa Porque onde há vida há muito prazer O jovem levanta e anda Quem manda sou eu A morte fugiu A morte fugiu O dom de pressa E Cristo venceu Todos ficaram basmados E glorificavam Deus de Israel O grande profeta surgiu Embora sua ordem O jovem viveu O jovem já sem esperança No fundo do túmulo E muitos choravam Senhor, tu podes agora Ressuscitar o teu amado irmão Jesus, cheio de poder E a humildade Falou ao rapaz Levanta Levanta e vem para fora Porque quem ordena É o filho de Deus Ó jovem Ó jovem Levanta e anda Quem manda Sou eu A morte fugiu Tão depressa E Cristo venceu E todos ficaram Basmados E glorificavam Ao Deus de Israel O grande profeta surgiu E por sua ordem Jovem viveu O grande profeta surgiu Sigo andando com Cristo Nesta estrada da vida Sempre sorrindo e cantando Cheio de paz Cheio de paz e amor Vejo brilhando o horizonte Trazendo as notícias belas Já vem surgindo outro dia Cristo Jesus vai voltar Que grande glória será Com Cristo Jesus O Senhor Lá para sempre veremos A luz do seu esplendor Teremos um corpo igual Do nosso Jesus Salvador Que glória nós desfrutaremos Com Cristo Rei de amor Neste caminho eu vejo Muitos chorando sem vida Com as tristezas Com as tristezas e dores Sem ter o meu Salvador Mas prosseguindo falando Que Cristo há de voltar Quero levar muitos frutos Para o meu Deus Para o meu eterno lar Que grande glória será Que grande glória será Com Cristo Jesus O Senhor Lá para sempre veremos A luz do seu esplendor Teremos um corpo igual Teremos um corpo igual Do nosso Jesus Salvador Que glória nós desfrutaremos Com Cristo Rei de amor Em O Senhor Que grande glória será Que grande glória é Do nosso Senhor Que grande glória se O azul do firmamento faz mostrar a cada momento a grandeza do meu Deus Esta lua cor de prata fielmente nos retrata a grandeza do meu Deus Cada estrela reliscente faz saber a toda a gente a grandeza do meu Deus Hoje venho com prazer ao meu Deus agradecer pelos grandes feitos teus Hoje venho com prazer ao meu Deus agradecer pelos grandes feitos teus Este vasto oceano faz mostrar o ser humano a grandeza do meu Deus Esta flor tão bela e pura mostra a cada criatura a grandeza do meu Deus Este sol que sempre brilha vem mostrar as maravilhas da grandeza do meu Deus Hoje venho com prazer ao meu Deus agradecer pelos grandes feitos teus Hoje venho com prazer ao meu Deus agradecer pelos grandes feitos teus Hoje venho com prazer ao meu Deus Un chia Vem surgindo Cheio de glórias Para os filhos de Deus O sol resplandecente Vem raiando Lá dos céus Olha os anjos Vem cantando Com Cristo Jesus Emmanuel Vem encontrar A linda noiva Que vai subindo Para o céu Enquanto Se aproxima O grande dia De encontrar Jesus Alegre Vou trabalhando E conduzindo Almas A luz Olha os anjos Vem cantando Com Cristo Jesus Com Cristo Jesus Vem encontrar A linda noiva Que vai subindo Para os céus A linda noiva O grandeче Obrigado.